Meu Deus, será que é o que eu tô pensando? Não, não pode ser, tem que ser, eu já esperei muito tempo, meu Deus! É isso mesmo, amor e gelato! Eu tô muito feliz! Nossa, esperei tanto tempo pra ler, eu preciso começar já! Seja bem-vinda ao seu novo lar, viu? Maia, você chegou, que bom! Como é que foram os voos? Ah, bons, só o último que foi meio longo! Ah, nós estamos muito felizes por ter você aqui, viu? Tá, então você é a esposa do Howard? Eu sou a Sônia, é muito prazer! Apenas colega de trabalho, mas você deve estar com fome, não tá? Nossa, com certeza eu tô morrendo de fome! Ah, muito bom, porque eu fiz uma lasanha, uma lasanha com pão de alho, você gosta? Adoro! É, a minha especialidade, né Howard? Nada como ser mimado pela Sônia! Não, não é mimo não! Ocasião especial, então eu preciso caprichar, né? Eu acho que você quer lavar as mãos, né? Então Howard, mostra pra ela onde é que fica o banheiro, enquanto eu acabo de pôr a mesa ali e a gente se reúne na sala de jantar, tá bom? Maravilha! O banheiro é logo aqui, tá? Certo, obrigada! Então, me diz, me diz que nota você dá pra minha lasanha, de 1 a 10? 11 Ah, isso é que eu chamo de um bom paladar! Nossa, essa foi a lasanha mais saborosa que eu já comi! Hum, espera até provar o gelato! O gelato? O que é isso? Melhor do que explicar, é provável, vai pro meu! Nossa, mas é impressionante a tua semelhança com a tua mãe, né? Lógico! Ela era a minha mãe! Ah, desculpa! Tudo bem! O que você gosta de fazer, né? Ah, eu gosto de correr! Ah, sim! A tua voz tinha me falado! Você fazia, tipo, uma média de 65km por semana, não era isso? E você que ia praticar na faculdade também? É, quando eu entrei no ensino médio eu treinava, mas eu parei quando eu descobri a doença da minha mãe. Os treinamentos tomavam muito tempo, eu não podia deixar minha mãe sozinha na químio. Te entendo. Mas olha, se quiser a gente pode correr junto. Eu costumava correr bastante, viu? Antes de ficar gordo e preguiçoso. Ah, para com isso! Você não vai conseguir ficar gordo, nem que tentasse. Mas, se vocês me dão licença, eu preciso terminar o relatório rapidinho, tá bom? Depois a gente se fala. Adivete! Adivete! Você deve estar exausta, né? Quer ligar para alguém? Olha, eu inclusive já avisei para a sua avó que você estava aqui, mas eu tenho um plano de chamadas internacionais no meu celular. Se quiser pode usar, não tem problema. Ah, eu posso ligar para ela? Ela... Ah, é aquela sua amiga lá que você estava morando junto, não é isso? Sim, eu trouxe um notebook e vou ligar para ela para o FaceTime. Ah, eu acho que isso não vai ser muito possível não, já que a internet está bem lenta hoje. Ah, poxa. Mas, enquanto isso resolve, você pode usar no celular, não tem problema. Tá bom? Obrigada. Olha, eu estou muito feliz que você esteja aqui, viu, Lela? Mas eu vou te deixar de cansar. Venha, eu vou te levar até o seu quarto. Tá. Preciso começar a planejar minha fuga. Oi, amiga. Meu Deus, eu não acredito. Você quer me matar de tanta saudade? Nossa, eu também estou com muita saudade, você não faz ideia. Ai, me conta. Como é que estão as coisas por aí? Você conheceu Howard? Meu pai, você quer dizer, né? Ai, eu me recuso de chamar de seu pai. A gente nem sabia que ele existia até dois meses atrás. Menos que isso, amiga. Então. Ai, mas eu estou morrendo de curiosidade. Como é que ele é? Digamos que eu preciso sair daqui imediatamente. Como assim? Ele é bizarro? Na verdade, ele até que é legal. Mas eu não tenho nenhuma afinidade com ele, então é meio que estranho. Ai, eu posso imaginar. Ai, a gente precisa tirar você urgente daí. Isso não é justo. Primeiro você perde a mãe e depois tem que se mudar para um lugar do outro lado do mundo. E morar com um cara que de repente diz ser seu pai. Mas que você nunca tinha ouvido falar dele antes. Fala sério, né, amiga? Isso já passou dos limites. Olha, eu juro. Se eu imaginasse no que eu estava me metendo, eu nem teria vindo. Esse lugar é bizarro. Ou as pessoas são estranhas, falam com as mãos, falam bem alto, ah, sei lá. Ai, eu vou buscar você. Quanto é que custa uma passagem de avião? Mais de 300 reais? Porque é tudo que eu tenho depois do nosso problemaia com o hidrante. Mas, ah, você nem bateu com tanta força. Ih, dizem isso para o mecânico, então. Pelo visto, ele teve que trocar o pare-choque inteiro. Caramba. Olha, você vai precisar de dinheiro para ir embora da Itália. Mas não esquenta. Conta comigo. Minha avó tem uma grana guardada. Eu vou levar ela para comprar aquelas balinhas de caramelo que os velhinhos gostam. E aproveito para falar que a gente precisa trazer você de volta. E como a minha família te adora, eu sei que ela vai emprestar na hora esse dinheiro. Ai, obrigada, Eli. Sabe, às vezes eu tenho a sensação de que eu fui sequestrada. Sequestrada? Isso é possível. Quando será que vão pedir rejeite? Amiga, fala comigo. Amiga, eu não estou te vendo. Cadê você? Cadê você? É que, sabe? Eu tenho a sensação de que às vezes o som se propaga nessa casa e eu não sei se ele consegue me ouvir ou não. Então você não pode nem falar com privacidade. Seria melhor a gente criar um código para saber se você está bem. Diz azulão se você estiver sendo mantida como refém. Azulão? Não tem uma palavra mais comum. Caramba, você disse azulão. Então você está ou não está sendo mantida como refém? Não, Eli. Eu não estou sendo mantida como refém. Ai, graças a Deus. Talvez eu seja refém apenas da promessa que eu fiz para minha mãe. Mas eu preciso desligar que eu estou fazendo o celular dele. E eu devo ter gastado uma fortuna com essa ligação. Tá bom. E liga quando puder, hein? E não te preocupa que eu vou tirar você daí logo. Obrigada, amiga. Espero conseguir falar com você mais tarde. Tá bom. Vou esperar do lado do computador. Como é que as pessoas se despedem na Itália? Adeu, adi... Adio. Ah, então tá bom. Adio, Laila. Ai, Eli, você é doidinha. Mas eu te adoro. Hum, bom dia, Laila. Bom dia, Sônia. Dormiu bem? Ah, sim. A câmera é bem macia. Ai, que bom, então. O Howard mandou pedir desculpas. Desculpas, tá? Ele vai ter uma reunião hoje cedo e não vai poder tomar café conosco. Ah, tudo bem. Sua mãe era encantadora. Muito talentosa, alegre, bonita como você. Sabia que a sua mãe e a sua mãe éramos amigas? Ah, não. Ela não me contou isso. Pra você. Esse era num dos diários da minha mãe? É, isso mesmo. Mas como é que você tá com ele? Ela mandou pra cá em setembro. Como o pacote não tinha endereço nenhum, não tinha nenhum bilhete, assim que eu vi, eu sabia que era dela. Mas como você sabe que era o dela, hein? Pois é. Quando ele esteve aqui em Florença, nossa, ela escrevia esse diário e andava com ele o tempo todo, de um lado pro outro. Mas eu não li nada. É, eu não quero. Não, mas era o desejo dela que você lesse. Ela vai ficar feliz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar bem aqui, porque agora eu preciso trabalhar. Tá bom? Tá bom. Mas, Sônia, espera. Por quanto tempo minha mãe e Howard moraram juntos? Acho que mais ou menos um mês. Mas, tipo, eles só ficaram ou eles ficaram, namoraram? Não, foi, foi, foi um simples ficar, foi... eles estavam apaixonados. Essa é a verdade. Mas, por que minha mãe foi embora, então? Será que o Howard não tava preparado pra ser um pai? Não, imagina. O Howard, ele adoraria ser pai. Mas não te contaram nada? Não, eu só soube que ele era o meu pai depois que minha mãe morreu. Mas eles não conversaram com você? Bem, o relacionamento deles acabou assim, de repente. E depois disso, seu pai nunca mais quis falar sobre o assunto. Tá, mas ele já falou de mim antes? Não, mas eu acho que vocês precisam conversar. E também, talvez, aqui no diário você encontre algumas respostas. Mas agora eu preciso ir, queridinha, estou muito atrasada. Bom apetite. Tchau. Nossa. Diários são meio a sua cara, né, mãe? Lembro que uma vez por ano você comprava aqueles cadernos de desenho bem grossos. Escrevia meses sobre sua vida. Botava fotos, desenhos, cachês de ketchup velhos. Tudo que você pudesse imaginar. Nossa, esse é o Howard com você, mãe? Meu Deus, tão jovens. Sentado na escada do Coliseu com o Howard de cabelos curtos, com cara de apaixonado. Mas por que ela mesma não me contou? Será que ela achava que o diário faria isso melhor? Ou será que ela achava que eu não estava pronta para eu ouvir? E não estou pronta mesmo. Meu Deus, eu preciso correr um pouco. Porque se eu ficar mais um minuto nessa casa, eu vou explodir. Você está perdido? Você fala inglês? Só um pouquinho. Você é americano? Mais ou menos. Como assim mais ou menos americano? Minha mãe é americana. Mas eu passei a maior parte da minha vida aqui. De onde você é? Sou de teatro. Vou passar o verão por aqui. É mesmo? Onde? Bem ali. O Howard é meu pai. Você conhece ele? Só de vista. Prazer, meu nome é Lorenzo. Loure... Loure... Lou... Eu não sei pronunciar. Enfim, prazer em conhecê-lo. Pode me chamar só de Irene. E você deve ser a Laila. Ou também tem um apelido. Como assim você sabe meu nome? É que seu pai passou lá na escola perguntando sobre as matrículas. E aí ele falou seu nome. Sabe como é, né? Cidade pequena, as fofocas vão. Quer dizer que as pessoas sabem sobre mim? É, desde janeiro que a gente veio comentando sobre você. Você virou meio que uma lenda lá na escola. Que esquisito isso. Eu te imaginei completamente diferente. Por quê? Você é baixinha. E parece italiana. Baixinha? Só um pouco. Mas como você soube que deveria falar inglês comigo? Por causa das suas roupas. Minhas roupas? O que tem a ver com minhas roupas? Eu nem estou vestida de Estátua da Liberdade ou algo parecido. Depois você entende. É porque muita gente daqui não sai nem de casa se não estiver usando uma peça da Gucci. Mas você não está usando uma peça da Gucci, né? É porque eu sou italiano. Tudo que eu visto cai bem em mim. Hum, zibido. E aí, brincadeira. Posso tirar uma foto sua? Pra quê? Pra provar que você existe. Não! Ah, Laila. Você deveria ter falado mais rápido e mais depressa. Agora eu já tirei. Ficou chove. Eu preciso voltar logo. O Howard vai me levar pra jantar em Florença. Ei. Quer uma festa comigo? Preciso perguntar pro Howard antes. Caso qualquer coisa, eu te ligo. Ah, mas você vai precisar do meu número, né? É. É... Tá bom. Tchau. 22 de maio. Olá, diário. Começo já fazendo uma pergunta. Imediatamente, após avisar ao diretor de admissões da faculdade de enfermagem que não vão mais começar a faculdade no outono, você... Opção A. Vai para casa e conta aos seus pais. Opção B. Tem um ataque de pânico e volta correndo para a sala alegando um lapso temporário de sanidade. Ou opção C. Sai para comprar um diário. Resposta C. É lógico. É isso aí. Oficialmente, há uma hora e 26 minutos, deixei de ser uma futura estudante de enfermagem. E em vez disso, em apenas três semanas, vou arrumar as minhas coisas. Ou seja, tudo que a minha mãe não destruiu quando ficou sabendo da notícia. E embarcar num avião para a Itália para fazer o que eu sempre quis. Fotografar na Academia Belas Artes de Florença. Minha mãe mandou esse diário para mim por algum motivo. E vou descobrir qual é. Mas ela só fala aqui sobre os passeios em Florença e tal. Ops. Dia 23 de agosto. Eu amo estar apaixonada na Itália. Mas verdade, se ele é dita, me apaixonaria por X em qualquer lugar. Ele é bonito, inteligente, charmoso. Tudo o que eu sempre sonhei. Também estamos mantendo as coisas em segredo? Isso tá muito confuso. Como o Howard, de garoto certinho, passou para amante secreto X. Mas por que tiveram que manter tudo isso em segredo? Eu preciso parar. Licença. Posso entrar? É claro. Bom dia. Bom dia. Ligaram procurando por você hoje de manhã. Era Eric? Não. Era uma chamada local. O nome dele era estranho. Era Eric. Era uma coisa assim. Era um americano. Disse que conheceu você ontem, quando você estava correndo. Ah! É... 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 O nome daquele carro, sabe? Ah... Ferraria? Alguma coisa parecida. Ah, tá. Os Ferraria. Sim, sim, sim. Eu conheço. Gente boa. Não precisa falar mais nada, não. Se eu soubesse que eles tinham um filho da sua idade, eu teria apresentado vocês logo. É... A festa vai ser com seus outros colegas também? Possíveis, colegas. Tá bom. Ele disse que passa para te apanhar umas oito e meia. Ah, e me esquecendo. A nossa conexão com a internet já foi consertada, viu? Maravilha! Mas pode continuar usando o meu celular, enquanto a gente não compra um para você. E é isso. Eu preciso do trabalho. Até mais. Até mais. Tá. Já que eu decidi nessa festa, eu tenho que ir arrasando. Eu vou com esse aqui. Ou eu vou com esse aqui. Mas que indecisão. Ai. Já sei quem pode resolver isso para mim. Oi. Bom, eu tenho uma festa hoje e eu preciso estar perfeita. E eu não sei com o que eu vou pôr. Por isso eu te liguei. Então, eu vou com essa. Ou eu vou com essa. Oi para você também, Marlon. Quer que eu seja legal ou sincera? Nas duas, pode ser? Parece que essas roupas passaram três dias amassadas no fundo de uma... E passaram mesmo. Tá bom. Eu volto no... Vestido rosa. Suas pernas são lindas. E esse é o único vestido que não é horroroso, né? Você sabe que meu estilo é discreto. Ai, eu não estou acreditando que você vai para uma festa na Itália. Mas, na verdade, eu ainda estou decidindo. Você sabe que eu não gosto muito de festa. Ai, deixa de ser boba. Olha, eu vou até fazer uma profecia. Hoje, você vai conhecer o cara mais gato da Itália toda. E vai se apaixonar por ele. Olha, só não caio de amores ao ponto de não querer voltar pra casa. Tá, então eu vou com o vestido rosa. Lógico. Você vai arrasar, gata. Olha, vai comigo, viu? Depois me liga e me conta tudo o que aconteceu. Beijo, amiga. Quer saber? Eu vou com essa casa aqui. Eu estou aqui mesmo. Laila, o jantar está pronto. Nossa, você está bonita, hein? Obrigada. Desde que eu vou demorar para fazer o jantar é que a gente tem um problema lá no trabalho. Eu acabei me atrasando um pouco. Não, obrigada. Eu estou sem fome. Deveia comer. Ai, porque eu estou meio nervosa, sabe? Não é. Eu sei que conhecer a gente lá pode ser estressante. Mas eles vão amar você. Tenho certeza disso. Deve ser o Ren. Deixa o que eu atento. Lorenzo? Oi, Ralf. É um prazer conhecer você. O prazer é todo meu, meu caro. E me desculpe pela confusão no telefone hoje, tá? É que eu pensei que fosse outra pessoa. Tudo bem. Que bom que você não vai mesmo me pensar com uma serra elétrica, né? Oi, Laila. Oi, Ren. Podemos ir? Podemos. Está levando o celular? Estou. Que horas vão voltar? Eu posso trazer ela na hora que você quiser. Uma hora da manhã, tá bom. Então combinado. Então vamos, que a gente já está perdendo a festa. Beleza, boa. Então tá, até mais, viu? E cuidem-se. Muito cuidado. Você não me disse que era uma festa. Na verdade, é só uma reuniãozinha que a Helena organizou para te conhecer. Helena. Lorenzo. Adivinha quem é essa? Pera. Essa é a Laila? É a própria Laila. Ai, meu Deus. Pera, é você mesmo? Você é a Laila? É, sou eu. Gente, gente, olha aqui a Laila. Olha, vem aqui. Sai da lá de papel. Oi, gente. Gente, essa daqui é a Laila. Sim, ela exige de verdade. Então quer dizer que você veio para cá mesmo. Seja bem-vinda. Gane a aposta. Me disseram que você nunca ia aparecer. Hoje está, do que nunca. Que bela surpresa. Eu sou a Liv. Eu sou o Oliver. Muito prazer. É um prazer conhecer todos vocês. Há quanto tempo que você está aqui? Você vai para a Escola Americana Internacional de Floresta? Por que você não entrou na escola no passado? Aquele é o Tama Laila, seu pai? É tanta pergunta, eu nem sei quem eu respondo primeiro. Calma lá, pessoal. Vocês estão assistindo a Laila. Ela vai achar que a gente é tudo esquisito. Desculpa por tantas perguntas. Não, tudo bem. Nunca conhecemos gente nova. É, realmente. Estamos cheios da cara um dos outros. Peraí, que eu preciso ver se você é real de verdade. Ai, doeu. Ei, calma, Oliver. Deixa aqui ser exagerado. Desculpa. Em geral, eu acho que eu não sou assim. É muito pior. Ah, mas é que na verdade você é tão bonita. É, obrigada, Elá. Oi, aí está você. Oi, Mimi, você voltou. Pois é, estava todo mundo aí me falando que você não vinha. Está todo mundo dizendo que você está sumido. É, mas eu estou aqui agora. Ai, que bom, eu estou com saudade de você. E quem é essa daí? Essa daí é a Laila. Ela acabou de se mudar para cá. Ah, então eu acho melhor a gente conversar sós depois lá no jardim. Estou te esperando, tá? Olha, só que eu encontrei. Imagina que seja você, né? A misteriosa Laila de quem todo mundo fala. Acertei? Ah, acertou. Prazer em conhecer você. Sou o Tom, gente. Prazer todo meu. Você é de Seattle? Sou sim, você. Bom, vamos se dizer que eu sou de todo lugar. Mas já estou morando aqui há dois anos, para ser mais exato. Gente, eu vou pegar mais suco. Aqui. Lorenzo, é a menina te chamando lá no jardim. Ah, tá. Tudo bem. Vamos lá. Gente, bora lá para o terraço? Poxa, a noite está linda. Bora. Então bora. Bora lá com eles? Não, vamos ficar aqui. Eu aproveito e te conheço um pouco melhor. E afinal, você vai ficar aqui por quanto tempo? Ah, eu não sei ainda. Sabe? Estou ligado. É, eu sei como é que é. Eu vivo viajando por vários países. É legal. Mas eu já estou morando aqui fixo há dois anos. Mas, sabe? Conhecer os países, Estados Unidos, até o Brasil. Laila, são meia-noite e meia já. Mas já? Bora, a gente precisa ir. Ele vai me matar. Ah, não vai não. Quem vai matar você? O pai dela. Podemos ficar só mais 20 minutos? Laila, não liga se eu morrer, né? É claro que eu lido. Eu só não queria ter que ir embora. Ah, qual foi, Laila? Está muito cedo. E afinal, se você for, eu vou ficar extremamente tediado. Sei lá, seu pai não pode deixar você ficar até mais tarde? É, estou vendo que as coisas andaram aqui, né? Tá, desculpa, Thomas, mas eu preciso ir embora. Relaxa. Tá, tudo bem. Mas, isso não impede da gente se encontrar outro dia, né? Eu preciso levar a Laila para casa. O pai dela confia em mim. Ela tem hora para chegar. Tchau, Thomas. Arribetente, Laila. Oi, ragazza. Oi, Ren. Surpreso de te ver tão cedo? Que livro é esse que você está lendo? É o diário da minha mãe. Quando ela morava aqui em Florença, engravidou de mim e escreveu tudo isso nesse diário. Aí eu estou lendo. Você está lendo há muito tempo? Ah, eu estou lendo um dia depois que eu cheguei aqui. Ah, eu estou tentando descobrir o que aconteceu entre ela e o Howard. Como assim? Ela conheceu o Howard quando estudava aqui. E ficou grávida e foi embora da Itália. Nunca contou para ele sobre mim. Sério? Sério. Ela ficou doente, começou a falar dele para mim e me fez prometer que eu viria morar aqui por um tempo. Só que aconteceu algo de errado entre eles e eu não sei porquê. Por isso ela me deixou esse diário para eu descobrir. E o que você descobriu? Ah, até agora eu tinha que manter um relacionamento segredo. Mas por quê? Ele era professor assistente na faculdade que ela frequentava. Então acho que a direção não teria aceitado muito bem o relacionamento deles. Por isso ela só chama ele de X. Sério? Vai ver que a maioria dos romances secretos tem prazo de validade. Talvez, mas quando eu cheguei aqui a Sônia me falou que ela morou um tempo com o Howard. Então seria exatamente o secreto. É, curioso. Ela me disse que minha mãe foi embora e nem se despediu. Nossa, mas deve ter acontecido algo muito sério, né? Tive uma gravidez? É, acho que isso seria bem importante. Agora você me deixou curioso, né? Tá, mas me mantém atualizado do que você foi descobrindo aí. Tá bom. Ei, você quer tomar um gelato? O que é isso? Gelato é sorvete italiano. É a melhor coisa que tu vai ver na tua vida. Vem comigo. 15 de março. Aconteceu uma coisa estranha esta noite. Encontrei minha colega de curso, a Adriene, falando com alguém no celular. Ela estava chorando e quando me percebeu próxima, quando ela me viu, me lançou um olhar que congelou até as minhas entranhas. Ela foi embora sem se despedir. 23 de março. Todos nós fomos a uma palestra na galeria Ufsi. Depois Howard disse que queria me mostrar uma coisa e me levou num lugar encantador. E me contou uma história estranha de traição. Não entendi muito bem. Será que ele estava tentando dizer alguma coisa? Eu amo todo esse conhecimento que Howard tem sobre Florença. Por que dessa vez ela não se referiu Howard como X? Será que eles estão prestes a tornar o relacionamento público? Será que essa tal Adriene também está apaixonada pelo Howard? Esse diário está ficando cada vez mais confuso. Laranja, o ex está subindo. Hã? Já vai, já vai. Posso entrar? Claro. Então como o tal diário, eles já estragaram tudo? Entra, entra. O Howard ainda está aqui. Fica tranquilo, Adri, já foi. Ainda bem. Olha, o relacionamento ainda é secreto e meio estável. Senta aí. Você se incomoda que eu leio? O diário? É. Talvez eu possa entender o que deu de errado. Tá bom. Mas não conta com o Howard. Eu quero conversar com ele antes dele descobrir tudo. Prometo, não vou contar. Beleza. Tudo bem, ótima ideia. Mas eu marquei a página onde eu parei, então você lê até ela, beleza? Ok. Eu devo ler em mais ou menos uns 30 minutos, né? Eu costumo ler bem rápido. Tá, eu vou checar aqui meus e-mails. Quer dizer, se a internet ajudar, né? Mas lê aí. Essa aqui é a sua mãe? É, sim. Ela era muito bonita, igual a você. Obrigada. Sua mãe era bem sensível também. Leu o que ela escreveu sobre o dia 9 de novembro? Uhum. Esta foi a melhor noite da minha vida. E devo isso a uma estátua. Eu e X estávamos olhando a estátua de Rápido das Sabinas. Fiquei muito confusa, porque na imagem não fica claro o que está acontecendo. Se estão rapitando ou machucando a mulher. Sim, pelo que eu li, Howard quer dizer X, adorava mostrar as belezas de Florença pra ela. Ah, aí ela escreveu mais um pouco e diz. Eu estava tarde e falei para X que precisava ir para casa. Mas de repente ele se virou pra mim e disse que me amava. Não acha que é um lugar meio estranho pra ela se declarar? É, vai que tá com uma bonita na hora. Procura aí dia 9 de outubro. Ela diz que o X levou ela numa padaria secreta onde vendia doces de madrugada recém saídos do forno. Ah, está aqui. Ela diz que X comprou um corneto rechado com chocolate. Um tipo de croissant e dois canoles. Então nos sentamos no meio fio e demolveramos tudo. Você já ouviu falar nessa padaria secreta? Nunca. Ah, é tudo tão confuso. Uma hora ela chama ele de X, outra ela chama de Howard, depois de X de novo. É, é tudo muito confuso e misterioso mesmo. Licença. Só que é um pouco tarde, né? Claro, claro. Claro. Tô de saída já. Vamos lá. Eu te acompanho na tua porta. Tchau, Ren. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Bom saber que você ainda está vivo, hein? É, ontem quando ele me levou até a porta, a gente ainda ficou conversando um pouco. Ah, aposto que ele estava brigando com você por ter saído tarde. Também. É, preciso te falar uma coisa. O quê? É, meio que eu perguntei sobre a padaria secreta. Você falou do diário pra ele? Não, claro que não. Eu inventei uma história que a minha mãe tinha ouvido falar dessa padaria. E aí eu perguntei pra ele se ele já tinha ido lá. Ele disse que eu queria te levar de surpresa. E ele falou pra você onde era? Pois é. Essa foi a parte estranha. Ele não falou. Parece que ele nunca tinha ouvido falar desse lugar. Você escreveu a padaria pra ele direito? Sim, mas ele nem sabia do que eu estava falando. Caraca, será que ele não lembra de levar ela lá? Pior que isso. Era como se ele não fizesse a mínima ideia dessa padaria secreta. Isso tá muito estranho. Por que você não pergunta outra coisa do diário? Tipo um teste pra ver se ele é o X mesmo. Tipo o rápido da Sabinas? É. Ele pergunta e vê qual que vai ser a reação dele. Boa ideia. Nossa, mas cheiro bom. Fiz esse bolinho especialmente pra você. Pou torcedor hoje, né? Correu quantos quilômetros? Acho que uns 10 ou assim, sabe? Tá indo bem, hein? Você entende bastante sobre história da arte, né? Claro. Eu fui professor de história da arte quando eu conheci sua mãe. Eu e o Ren, a gente foi fazer um passeio ontem. A gente foi em uma praça onde tinha várias estátuas. É a Piazza da Signoria, né? Exatamente. E tinha uma estrada que eu achei bem legal, que era dois homens e uma mulher. A mulher tava sendo carregada? Isso. O rapto da Sabinas de Jambolônia, não é isso? Você sabe se minha mãe chegou a vê-la? Olha, eu não me lembro de ter conversado com ela a respeito do rapto da Sabinas, não. Ah, sério? Tá bom, vou tomar um banho. Não vai comer o bolo? Ah, depois. Não. Não, se pode ser. Só existe um motivo pra ele não saber da padaria secreta, da importância da estátua da Sabinas e minha mãe ter se distraído e ter chamado ele pelo nome verdadeiro. Só pode ser uma coisa. Howard não é o X! Eu preciso falar com o Howard. Mas antes, vou terminar de ler esse diário. Preciso confirmar se minha teoria está certa. Acho que foi aqui que eu parei. Tá, aqui mesmo. Pelo que ela escreve, esse X é um babaca. Fez ela sofrer. Ela diz que sua amiga Francesca sabia de tudo. Então eu preciso encontrar essa mulher. Ela é minha única chance de encontrar o X. Eu consegui falar com a Francesca. Ela me falou que o X é Matheus Rossi. Mas a sua mãe nunca falou sobre ele? É, não. Mas eu entendo ela. Ele simplesmente largou ela do nada. Mas como conseguiu encontrar ele? Hum, nesse site aqui. Mas essa é a foto dele? Caramba! Você é muito parecida com ele. Eu sou muito parecida com ele. Ah, mas deve ser só coincidência. Você é muito parecida com a sua mãe. Todo mundo fala isso. Mas ela nunca falou que o Howard era meu pai. Só falou que ele, tipo... Como se fossem bons amigos, sabe? Mas por que você achou que ele era seu pai? Minha avó falou isso. Eu acho que minha mãe nunca falou. Porque ela queria que eu chegasse aqui de coração aberto. Sabe? E que eu desse uma chance pra ele. Você acha que o Howard sabe? Não sei. Deve saber, né? Então por que ele sempre me apresenta pras pessoas? Como se eu fosse filha dele. É porque ele deve querer ser seu pai. Vai que ele não é mesmo. Mas ele não é. Mas o Howard e a sua mãe moraram juntos, não moraram? Sim, mas como amigos. E minha mãe já deveria estar grávida nessa época. Eu já decidi. Eu preciso falar com o Matheus. Eu preciso conhecê-lo. Não acho que seja uma boa ideia. Acho que deveríamos falar com o Howard antes. Ou pelo menos terminar de ler o diário. Não dá. Eu acho que era isso que minha mãe queria. Como eu vou encarar o Howard desse jeito? Você tem certeza que quer falar com o Matheus? Tenho. Alguma coisa dentro de mim diz que eu preciso falar com ele. Mas eu tô com medo. Ei, não fica com medo. A gente tá junto nessa. Obrigada por me ajudar num momento tão difícil. Não preciso agradecer. Pera. Esse é o endereço do estúdio dele? É, sabe como chegamos lá? A gente vai de trem. Eles vão pra lá o dia inteiro. Bora acabar o gelato e partir. Tem certeza que você quer fazer isso? Tenho. Afinal, não vemos aqui à toa, né? Tudo bem. Ai, mas você... O que será que eu digo pra ele? Será que eu devo me apresentar? Acho que você deveria esperar ele te reconhecer. Eu não quero mais conhecer ele. Melhor te falar com o Howard antes como você falou. Tem certeza? Tenho. Bora dar um fora daqui. Tu tem certeza mesmo? Sim, eu já falei. Bom, oi. Tudo bem? Posso ajudar vocês em alguma coisa? Você tem alguma aula pra iniciante? Sim, sim. A gente aqui trabalha e dá cursos durante todo o ano. Mas esse ano a gente já tá com todas as vagas tomadas. Ah, que pena. Bom, mas tem um jeito. A gente tem uma lista de espera. Você pode deixar seu nome se quiser e se, de repente, se pintar alguma vaga, você vai ser chamado. Tá bom, então. Vou pôr meu nome na lista. Bom, se vocês vão me dar licença... Ah, dá um minutinho. Você é colocando a foto de outros fotógrafos? Sim, sim. Eu pesquiso, ando por aí e, de repente, se eu acho alguma coisa interessante, eu compro e ponho na galeria. E aquela na vitrine da Hadley Emerson, onde você comprou? Aquela foi um presente. De quem? Da própria. Da própria Hadley? Bom, Matheus, eu tô aqui porque eu sou... Eu sei quem você é. A minha pergunta é o que você veio fazer aqui. O que eu tô fazendo aqui é eu li sobre você no diário da minha mãe. E daí? E daí que ela tava apaixonada por você. Apaixonada? Ela era uma simples criança boba que caiu de amores pelo instrutor dela. Só isso. Não foi só isso. Vocês namoraram e depois escondeu relacionamento de todo mundo e acabou tudo. Isso é uma mentira, tá? Ela era doida, desequilibrada. Ela criou essa fantasia toda e estendeu e inventou esse relacionamento que se prorrogou. E tudo na cabeça dela. Ela era perturbada, minha irmã. Não era, não! Olha, tudo que tá escrito aqui foi fantasia da cabeça dela. Era tudo que ela imaginava que queria que tivesse acontecido. Nada mais. Seu mentiroso! Escuta, depois que eu fiz ela entender que a gente não ia poder ficar juntos, ela surtou, tá? Saiu por aí, dormia assim. Eu fiquei sabendo que ela dormia com qualquer um que aparecesse. Eu imagino até que você seja fruto disso daí, sabia? Claro que não, covarde, mentiroso! Olha pra mim, olha pra mim! Sim. Eu sou sua cara! Não mesmo! Você é a cara dela e do pobre homem que ela inventou e levou ele para as suas fantasias patéticas, viu? Ela não inventou nada! Mentiroso! Bom, você tem cara de ser uma garota inteligente. Dá licença aqui. Olha aí, isso aqui parece real, por acaso. Eu tomei a decisão errada. Ó, tá vendo aqui? Mesmo em meio de toda essa loucura, ela sabia muito bem que forjar as coisas, inventar as coisas no diário, era errado. Não fala assim da minha mãe! Ela era até talentosa, mas a mente dela era fraca. Você é mais disto do que eu pensava. Patética igual a mãe dela. Vai, espera! O que aconteceu lá dentro? Desculpa pelo que aconteceu lá dentro, Ren. O que ele disse? Ele disse que minha mãe era uma maluca que inventou tudo aquilo da cabeça dela, que escreveu no diário e que queria arruinar com a vida dele. Deus, que mentiroso! Ai, eu não acredito que minha mãe era capaz de amar alguém tão babaca assim! Meu Deus, desculpa, desculpa, isso foi o erro. Você tem namorada! Eu sei! Eu vou embora daqui a algumas semanas e... Ah, eu sei! Mas não tinha como ser mais complicado. O amor não é assim? Complicado? Amor, é... Desculpa, mas eu jamais, jamais mesmo, tive algo além de um amigo. Amigo? Tá bom, Itona. Me esquenta com isso. Agora a gente volta pra casa. Será que é o Ren? Thomas. Thomas? Oi, você viu a minha mensagem? Sim, ai, desculpa não ter respondido, é que hoje foi uma loucura. Não tem problema, mas o que você acha da festa? Quer ir comigo? Mas o que é exatamente essa festa? O aniversário de uma das garotas, que acabou de se formar. Todo mundo vai estar lá. Ah, muito obrigada pelo convite, mas eu acho que eu não vou poder ir. Como assim? Você precisa comemorar comigo. Eu passei na prova de direção ontem, e meu pai disse que eu poderia pegar a BMW dele. Ok, eu vou pensar. Tudo bem, pode pensar, mas eu passei às nove. Tenho certeza que você vai se divertir. Ah, eu ligo pra você amanhã. Bem, tá na hora de terminar isso. 19 de junho Não posso contar a Howard o que sinto. Ele acha que já escolhi outra pessoa, e precisa continuar pensando isso. Se não, vai deixar para trás a vida que planejou por uma chance de começar algo comigo. Eu quero muito isso, mas não é o bastante para deixar que ele abra mão de seu sonho de viver e trabalhar em meio a tanta beleza. É o que ele merece. É, então é isso. Por amar Howard, preciso deixá-lo. E para proteger meu bebê, tenho que afastá-la o máximo possível de seu pai. Este é um novo capítulo na minha vida, e vou recebê-lo de braços abertos. Qualquer outra coisa seria um desperdício. Sim, o resto do diário tá vazio. Ai, eu tomei a decisão errada. Então o sonho se enganou. A minha mãe não quis dar esse diário pra mim ler. Ela quis dar pra Howard. Ela queria que ele soubesse que ela o amou esse tempo todo. Embora não pudesse mudar o passado deles, mas ela fez o melhor que pôde, me trazendo até aqui. Chegou a hora da verdade. Howard, preciso lhe perguntar uma coisa. O quê? Você sabe que não é meu pai? Defina pai. Um homem que cooperou na metade do meu DNA, por exemplo. Se for essa definição, eu sou mesmo. Mas se a definição for o homem que quer entrar na tua vida, te ajudar a te criar, então sim, eu sou seu pai. Eu achava que você ia ficar chateado, por isso eu demorei pra contar. Mas você sempre soubesse o tempo todo? Soube. Eu me apaixonei pela Hedley, assim que a ver. A gente começou como amigo, mas toda vez que eu tentava me declarar, eu tremia feito uma gelatina de nervoso. E aí? Foi aí que outro cara inclinciou. Mateu Rossi. Como você sabe o nome dele? É uma longa história, depois eu lhe conto. Eu tinha dito pra mim mesmo que se esse cara fosse legal, gente boa, cuidasse dela, fizesse ela feliz, eu ia deixar pra lá. Mas não, ele só fez ela sofrer. A gente até teve um relacionamento por um tempinho, mas no final, ela escolheu ele. Então por que você e minha avó falaram que eu era sua filha? Após a morte da Hedley, a sua avó me procurou pensando que eu era seu pai. Eu sabia a verdade, mas eu tinha medo que se eu contasse, ela não deixaria você vir. Eu tinha prometido a Hedley que eu traria você pra cá. Desculpa. Ainda bem que eu não postei o mau caráter do Mateu. Como assim? Você o conheceu? Sim. Onde? Em Roma. Quando é que você foi pra Roma? Ontem. Ontem? Sim, eu e o Renan pegamos o 3xpress, eu liguei pra Abaf, e aí eles me deram o telefone da Francesca. Francesca Bernardi? Como é que vocês conhecem a existência dela? Pelo diário. Ela me disse sobre o nome Mateu, pesquisamos o nome dele no Google, e fomos até a galeria. E bem, foi um desastre. Sua mãe me mataria. E eu pensando que você só tinha ido tomar um gelato. Vocês foram procurar o teu pai em outra cidade? Desculpa, prometo nunca mais fazer isso. Olha, até que enfim encontrei vocês. Por que vocês estão sozinhos aqui? É que tem muita gente lá fora, e ela não tá sentindo muito bem. Então, a gente decidiu vir pra um carro em privado. Ah, entendi. Olha, amiga, eu soube que os coquetéis e álcool, que são uma delícia. Você quer? Ah, Thomas, pode fazer alguns calmos pra mim? Claro que eu posso. Vamos lá pegar. Helena, se você ver o Ren, pode dizer que eu preciso muito falar com ele? Claro que sim, sem problemas. Ah, mas o Thomas é incrível, né? Eu sei que tem um monte de garotas querendo ficar com ele. Mas você foi aqui que conseguiu conquistá-lo. Que pena que o Ren terminou com a Mimi por sua causa. Ah, mas não importa, porque agora você tá com o Thomas. O Ren terminou com a Mimi? Quando? Hoje? É, não sei. Onde, talvez? Mas a Mimi disse que tá feliz. Porque o Lorenzo, ele é meio estranho. Ele sempre fala o que vem na cabeça dele. Mas isso é o que é legal nele. É, até pode ser. Tá, te vejo mais tarde. Agora eu vou lá embaixo, tá bom? Tá, se você ver o Ren, diz onde eu tô, por favor. Tá bom, Ok. Tchau. Tchau. Aqui, ó. Você é o drink. Obrigada. Ô, Thomas, você viu o Ren enquanto foi buscar o drink? Não, olha, chega de falar do Ren, então, tipo, nada contra ele, de verdade, mas, é que hoje eu só queria falar sobre você e sobre mim. Entende? Tá, desculpa, eu não tô me sentindo muito bem hoje. Relaxa, tá, tudo bem. Por que você não deita aqui? Aposto que você vai melhorar. Deitar? aqui? Eita aí, aposta que você vai melhorar. Prometo que eu vou me comportar, tá? Tá, né? Tá, e agora? Olha, é o seguinte, confirma, tá? Fecha os olhos. Pode fechar, confirma em mim, é sério. Tá. Fecha. Ó, eu tô com você e... Já sei. Tenho certeza que você vai melhorar com isso. Vem cá, tem uma surpresa. Tá, fica aí. Pode abrir aqui e olha pra janela. Meu Deus, são centenas de lanternas de papel iluminadas por velas. Centenas, lindo! são lindas, né? E a aniversariante me disse que daqui a pouco vão soltar fogos de artifício. São lindas, né? Meu Deus, elas são lindas. É, igual você. Ó, Léo, olha, desde que eu te conheci, eu já sabia que eu sentia algo com você, mas agora eu não consigo mais controlar o que eu sinto. Eu... Eu preciso mostrar. Foi mal, mas eu não posso. Por quê? Desculpa, Tom, mas você é incrível, mas eu não posso. Eu já entendi. É por causa do Renan. É. Então, então, por que você veio comigo se você gosta dele? Foi mal, eu devia ter te avisado antes, mas... Bom, posso achar a sua... sua namoradinha também ali? Como? A gente se vê, tá lá. Hã? Você tá aí há quanto tempo? Tempo suficiente pra eu ver o que eu não queria. Por que você acha que pode ficar dando em cima do Thomas e depois falar que gosta de mim? Por que você acha que pode ficar namorando a Mimi e depois ficar com ciúme de mim? Você que tinha namorado pro começo de conversa. Você está certa. Tinha namorado, mas eu terminei com ela. Mas pelo menos não era eu que ficava me engarrando com outra pessoa. O que aconteceu pra você? Plano B. Se você tava mesmo prestando atenção, deveria ter notado que eu afastei o Thomas de perto de mim. Ele sabe que eu gosto de você, Ren. Mas esquece, não importa mais. Eu nem ligo mais. Eu vou voltar pra festa. É melhor você voltar pra esse seu namoradinho. Estranço! Tem gelato e chá. Gelato. Esse é 20 escova. Vou pegar um próximo. Obrigada. Peguei dois sabores, tá? Morango e coco. Desculpe por não termos estraxatela. Seria um bom sabor pra um momento como esse. Tudo bem. Quer conversar? Ai, eu acho que não vai dar certo com o Ren. Nem amizade. A conversa não ficou? Começamos a gritar um com o outro. Eu xinguei e eu xinguei ele italiano. Pelo menos eu acho que era um xingamento, né? Qual foi o xingamento? Estranço. Eu acho que ele sobreviveu a estranço, assim. Ai, Howard, desculpa, mas eu preciso deitar. Eu vou levar o gelato comigo. Tudo bem. Qualquer coisa, estou aqui. Elias. Eu vou sempre estar aqui pra você, tá? Obrigada. Meu Deus, o que foi isso? Ai, eu devo estar sonhando. Meu Deus, o que foi isso? Você me machucou, sabia? Desculpa. Você se incomoda de vir aqui pra fora? E você, não se incomoda de vir pra cá pra dentro? Tá, tá, peraí. É, Laila, fiquei muito triste quando você falou que nunca, jamais, jamais, jamais mesmo, nunca pensou em mim como nada além de um amigo. Olha, eu só falei jamais duas vezes. Foi como se eu tivesse levado um tapa na cara. Desculpa por ter falado desse jeito. E o Thomas? E o Thomas temos nada um com o outro. E você, terminou mesmo com a mimi? Terminei. Tô 100% solteiro. E você? Acabou de ler o diário? Sim, acabei. E aí? Eles eram perfeitos um pro outro, só que coisas atrapalharam. O Howard sempre soube que não era o meu pai. Na verdade, ele só queria fazer parte da minha vida. Mas e você? O que tem escondido aí atrás? Pra você. O que é isso? É um pedido oficial de desculpas. Depois que eu saí da festa, foi a Florencia encontrar a tal da padaria. Eu consegui. É incrível, Laila. Hum, cheiro bom. É um pãozinho especial com Nutella. Eu comprei dois. Só que aí eu comi um e usei o troco pra te acordar. Com Nutella na minha veia, eu me sinto invencível e com coragem pra falar. É de você que eu gosto. Talvez seja amor. É, talvez seja amor, hein? Uma boa notícia. Porque talvez eu também te ame. É, você tá com o rosto sujo de Nutella. Aonde? Deixa que eu limpo. Meu Deus, que livro perfeito! Incrível! Eu fiquei tão entretida na história que eu imaginei que eu fosse a própria Lina. Ai, já sei. Mãe! Não quero mais festa de 15, não. Eu quero uma viagem pra Itália! Entendeu?